Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Para escrever o espetáculo e assim que a minha terceira idade, eu, tomada pela coragem cega que os 19 anos concedem, precisei mergulhar nesse imã indecifrável que é o ser humano. Sem dúvida, trata-se de uma empreitada perigosa. Pois quando mergulhamos no desconhecido, nunca sabemos ao certo o que iremos encontrar. Em contrapartida, o mergulho se faz necessário para que saibamos que, por maior que seja o nosso desejo de compreender e dar sentido exato à existência, algum pedaço de vida, justamente o que chamamos de mistério, sempre nos escapará. Foi com o intuito de preservar o que há de mais misterioso dentro e fora do homem que aceitei o convite e abracei carinhosamente este projeto, consciente de minha responsabilidade. Eu, até então uma autora inédita, estaria de fato diante de grandes artistas. De um lado, Pedro Oliveira, o diretor maravilhosamente visceral. Do outro, a minha palavra, que até então havia sido dedicada somente à literatura, na voz e no corpo da primeira dama do teatro pernambucano, Geninha da Rosa Borges. E assim que a minha terceira idade poderia ter sido escrito por qualquer um de nós, pois tratando-se do último suspiro de vida de uma mulher comum, e tendo como argumento um dos mais formidáveis poemas de Charles Chaplin, é um espetáculo que revela o sentimento universal, embora deixe claro que cada vida é uma experiência única, e que pretende resgatar a humanidade perdida dentro de nós. Um presente, um presente de aniversário. Não, não é somente o dos 87 anos dessa senhora atriz, não. Geninha da Rosa Borges é quem nos presenteia a todos nós, com o acúmulo e o cúmulo da nossa existência, vivendo uma mulher que provoca catarse em toda a humanidade, questionando a condição e transição em nosso planeta, vida e morte, ensina-me a viver, ensina-me a morrer. E assim caminha a terceira idade, faz uma reflexão através da poesia, tão inerente à nossa espécie e tão presente na carreira de Geninha, com um soriloquio tecnológico, argumentado num poema de Chaplin, roteirizado e dirigido por mim, Pedro Oliveira, e super recheado do belíssimo texto de Amanda Moraes, digno de audiência pela assistência. Quem também nos presenteia é a bailarina Cecília Brenan, com a sua belíssima participação especial, e seu admirável área social, tão bem coreografado por Carla Machado. A cineasta Katia Mezel traz o bolo para a nossa festa, com o vídeo Infância, feito especialmente para o nosso espetáculo. E assim, unindo gerações, artistas, técnicos, profissionais e plateia, Geninha continua no seu processo de educadora e atriz, interpretando. E assim caminha a humanidade. E nos ensinando. E assim caminha a terceira idade. E assim caminha a terceira idade. Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Luzes que se apagam nada mais 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 Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Nós deveríamos morrer primeiro para nos livrar logo da vida. Dê-me, Senhor, uma noite sem pensar. Dê-me, Senhor, uma noite bem comum. Uma só noite em que eu possa descansar. Sem esperança e sem sonho nenhum. Por uma só noite assim posso trocar. O que eu tiver de mais puro e mais sincero. Uma só noite de paz para não lembrar. Que eu não devia esperar. E ainda espero que eu não devia esperar. E ainda espero. Estou hoje. Estou agora. Estou já. Viva! Viva! Distancio-me com muito orgulho daquilo que fui. E a cada badalada do relógio, abandono mais e mais aquilo que serei. Sou o que neste momento soa, o quê? O silêncio de uma não resposta, estou mergulhada nas profundezas de algum mar indecifrável. Secreta como a noite, mas inaugurada como o dia. Carrego no ventre o peso do mistério. Eu não tenho consciência de mim. Transcendo para além da matéria, regurgito, grito e repito. Eu não tenho consciência de mim. Como a velha delira, eu delirio. Como a moça inspira, eu impiro. Como a criança arrebenta, eu rebento. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. Como a criança arrebenta, eu não tenho consciência de mim. O ato, a criação e o seu momento Como uma estrela nova e o seu barato Que só Deus sabe pular no firmamento Rebento Tudo que nasce é arrebento Tudo que brota, tudo que vinga Tudo que medra Rebento raro como flor na pedra Rebento farto Como trigo ao vento Outras vezes rebento Simplesmente no presente do indicativo Como a corrente de um cão furioso Com as mãos de um lavrador ativo As vezes mesmo perigosamente Como acidente em fogo no radioativo As vezes só porque eu fico nervosa Eu rebento Ou necessariamente só porque estou viva Rebento A reação imediata A cada sensação de abatimento Eu rebento O coração de seu Bata A cada bufetão do sofrimento Eu rebento Como um trau Dentro da nada E a imensidão do sofrimento E a imensidão do sofrimento E a imensidão do sofrimento De esse momento Desde esse momento Amém 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 Somos filhos da loucura Pois não há maior delírio que o de se entregar sem alma Não há quem se salve das alucinações bandidas Qualquer alucinação, ainda que por vezes roube os nossos sentidos E incendeie a nossa morada Ainda que nos apunhale pelas costas Qualquer alucinação nos devora De uma forma ou de outra Somos mesmo o doce fruto de alguma loucura E é preciso que toda loucura seja honrada Não perdoada Pois não há natureza que necessite perdão Não há natureza que necessite perdão Sim, eu morri Morri de quê? Ah, pouco importa Mas eu morri como morrem os grandes Fui inchando 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 E aí Ah, a explosão De repente, estourei no ar Como uma bolha de sabão Eu sou um instante exato Em que a bolha de sabão atinge o ápice de sua existência Eu existo hoje Insisto Agora Resisto Já O meu túmulo É o lugar de meu nascimento É isso Eu morro de tanta vida Daí Viver num asilo O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Sou a mulher que arrancou os próprios seios Sou a mulher que se mutilou Sou a mulher que agora habita alma sem corpo E que nunca mais poderá amar alguém O amor é uma fogueira Destino exclusivo das bruxas mais Sou a mulher que abandonou feitiçarias e carnavais A mulher que não risca mais os fósforos A mulher que não se incendeia mais Sou agora A mulher mais fraca Que jogou fora útero e ovários A mulher que matou os filhos O marido, os amantes e os empregados Sou a mulher que expulsou a carne E explodiu a casa Sou a mulher que queimou seu sexo Sua certidão de nascimento Seu nome de casada A mulher que de mulher não tem mais nada A não ser o direito de estar incompleta Invalidez revolucionária É na carne, é no osso A dor vai penetrando Quem sentirá tanto como eu Minha agonia Delirio de velha Visão ou lembrança Ah, como fui jovem E amei demais a vida Estou sozinha Na cama, na cama fria Meu corpo hoje Na lenta espera Estou sozinha Na cama, na vida Estou sozinha Estou sozinha Diante da morte Daí, viver num asilo Até ser chutada pra fora de lá Por estar muito nova Ganhar um relógio de ouro Ir trabalhar E viver para amar Defenderei os meus romances Até o inevitável instante Em que se pronunciará O meu último suspiro Defenderei sim Pois em meus romances Bebidos sempre Até a última gota Tornei-me tão minha Tornei-me tão eu Que depois de algum tempo Pude perceber Que amar profundamente alguém Se tornou amar De uma forma duplamente profunda A mim mesma Apaixonar-se É mesmo como se sentir inteira Quando esta paixão Me é recusada Dando-me a impressão De que há Sim Uma parte exilada do corpo Eu adivinho o segredo O aleijão É justamente O que torna a existência completa É assim como a mãe que pariu Experimentar todas as desgraças do filho O filho que já não é mais um membro seu Faz dela muito mais mãe Do que quando ela o carregava no ventre Amar é se reconhecer Olhar-se no espelho E enxergar o outro Ou ver no outro O seu reflexo Todo esse cheiro de loucura Que eu amorezá-la É na verdade O cheiro do meu dentro borbulhante Amar É justamente Deixar-se borbulhar Deixar-se ser Taça de champanhe Circulando nas mãos dos homens Dos homens maus Com a infinita garantia De que Mesmo sobre todas as desventuras Até mesmo Quando a morte Vier beijar os meus pés Eu continuarei sendo sempre A mulher que ama Defendendo os meus romances Estarei erguendo a minha própria defesa Os meus romances São o pedaço de mim Que é o fantasil de história O grito sólido de amor Pela minha própria pessoa Ah, se eu te pudesse fazer Entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir teu calor O amor A ver que foi Só um sonho e passou É o amor É o amor Quando é demais Ao fim Estes teus olhos Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus Entenda que assim Eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor No nosso amor É o amor Quando é demais Ao fim Ao fim da leva Estes teus olhos Estes teus olhos Estes teus olhos Que foram tão meus Estes teus olhos Por Deus Por Deus Entenda que assim Eu não vivo Eu morro pensando Eu morro pensando No nosso amor Agora é somente Somente a escura E surge a sombra Do que foste Eu vou lhe deixar A medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco Do peixinguim assim O resto é seu Cambaleias Enquanto eu Dura flor menstruada Muito do que fui Ainda sou Trocando em miúdos Pode guardar As sobras de tudo Que chamam lar As sombras de tudo Que fomos nós As marcas de amor Nos nossos lençais As nossas melhores lembranças Passar-te Como passa o passarinho Tão popinho Sangrando devagar Gota a gota Trocando em miúdos Pode guardar As sobras de tudo Que chamam lar As sombras de tudo Que fomos nós As marcas de amor Nos nossos lençais As nossas melhores lembranças Eu sou a guerra Que resiste às horas Eu não sangrei Eu sangue sempre agora Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Tens apenas o resto Do orvalho Na pétala da carne O tempo te seca Do teu pronto Ficam as pedras de sal Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Enquanto eu Eu sou chuva o tempo todo Eu atemporal Das águas que fomos Sobrou a lama Feita de dor Agora é somente A escura e suja Sobra do amor Chegou o tempo todo A placa e suja Amém. Amém. Observe-me no espelho e eu estou inteira. Agora estou dura e forte e bela, com o sexo aberto em flor. Estou ardendo, vermelha, fértil, sou vida menstruada. As coisas do mundo parecem não me afetar mais. Embora, de certa forma, tudo exista vivo dentro de mim. Deus me vigia e me reprime. Mas qual Deus capaz de destruir os sonhos de uma mulher infinita? Esse Deus de séculos, esse Deus do tempo, não é maior do que eu posso ser. Eu sou todas as coisas que vejo, todas as coisas que ouço, todas as coisas que sinto. Eu toco todas as coisas e a cada uma delas oferto meu sangue, meu suor e meu delírio. Estou grande. Tu me fizeste imensa, oh Deus. E agora, mais que tua matéria, eu sou tu mais eu. E agora, mais que tua matéria, eu sou tu mais eu. Eu cuido da casa, dos filhos, do marido, dos amantes, dos empregados. Meu Deus possuo em mim uma força bruta, cuja origem não pode ser revelada, como uma receita de bolo. As coisas precisam violentamente de mim. Eu sou a árvore madura, alta, cuja folhagem está delicadamente beijando o céu. Mas as raízes estão fortemente fincadas na terra. Eu sou puta e sou santa, amiga íntima da carne e amada amante da natureza. E estou inteira, ávida de nada, pois já plena de tudo. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Então, você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante para poder aproveitar a sua aposentadoria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e se prepara para a faculdade. Ser jovem e sentir o beijo da brisa no rosto, existe coisa mais sublime. Se a juventude quer essa brisa cantar, ficasse aqui comigo, mas um pouco eu poderia esquecer a dor. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa voz. Essa sensação de ter colocado fogo na prisão, a sensação de quem tudo pode e a tudo oferece violentamente. Um abraço, o primeiro toque na carne, o primeiro ódio na alma, o primeiro voo e a primeira queda. Existe coisa mais sublime do que a primeira queda. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás pra frente. O mundo é confuso demais e eu pareço não caber dentro dele. De qualquer maneira, a minha vontade é a de abraçá-lo tanto a ponto de sufocá-lo. Quem será capaz de duvidar da minha paixão pela vida? Amo a vida com todos os meus dentes, todos os meus músculos, todas as minhas utopias. Aí você vai pro colégio, tem vários namorados, tem a beleza burra da adolescência. Tem a beleza burra da adolescência, a beleza desastrada que me faz estremecer de felicidade a cada vez que desafio uma lei ou passo por cima de uma regra. Sagarana, estéreo, subdesenvolvimento, existencialismo, fórmica, arroba, antivírus, motosserra, megacena. Eu piso na grama, porque ali está escrito que é proibido pisar na grama. Eu rezo. Converso com Deus. Baixinho. Agradeço e peço pela minha alegria. Meu Senhor, eu não sou digna de que visites a minha pobre irmã. Porém, se tu desejas, queres me visitar, dou-te meu coração. Aí você vira criança. Não tem nenhuma responsabilidade. Ouvi-me. São ois стали lá. Do-te också cair. Ouvi-me. Verda. Rubem-vinding. Amém. 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 Eu estou entregue aos deleites da não consciência. Corro pra lá e pra cá. O que eu quero é ter a certeza de estar sempre correndo. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, a respiração ofegante e o coração disparado. Eu sou um disparate. E por conterem minha alma infantil, esse gostinho adocicado de libertação, Os grandes me temem. Porque eu estou livre da condenação. Eu sou matéria-prima. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feto no útero, onde permanecemos silenciosos Onde tudo é único, divino, mágico As paredes uterinas nos afastam do mal do mundo Como é bom ser feto, ludindo no interior feminino Sentir a vagina da mãe se abrir em flor E terminar tudo com um ótimo orgasmo Ah, não seria perfeito? Ah, não seria perfeito? Pra que levar a vida tão a sério Se todos nós viemos do gozo? A vida é uma peça de teatro Que não permite ensaios Por isso cante, chore, ria e viva intensamente Antes que a cortina se feche E a peça termine sem aplausos A morte é uma peça de teatro Amém. 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 E mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz